Pega chucalho, pega tambor Bate com o pé no chão, balança o corpo todo Faz que vai, mas não vai Assim você não cansa a noite inteira Balança e do compasso não sai Minha gente, olha o balanço desse nego, senhor Olha só como esse nego vem Vim, olha a banca desse nego, senhor Olha a giga que esse nego tem Pega chucalho, pega tambor Eu vou mostrar pra essa gente Um molho diferente, o negro me tocou Pega chucalho, pega tambor Eu vou mostrar pra essa gente Um molho diferente, o negro me tocou Bate com o pé no chão, balança o corpo todo Faz que vai, mas não vai Assim você não cansa a noite inteira A balança e do compasso não sai Minha gente, olha o balanço desse nego, senhor Olha só como esse nego vem Vim, olha a banca desse nego, senhor Olha a giga que esse nego tem Pega chucalho, pega tambor Eu vou mostrar pra essa gente Um molho diferente, o negro me tocou Pega chucalho, pega tambor Eu vou mostrar pra essa gente Um molho diferente, o negro me tocou Bate com o pé no chão, balança o corpo todo Faz que vai, mas não vai Assim você não cansa a noite inteira Balança e do compasso não sai Minha gente, olha o balanço desse nego, senhor Olha só como esse nego vem Vim, olha a banca desse nego, senhor Olha a giga que esse nego tem Olha a giga que esse nego, senhor Abertura 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 Quem pode enrolar, o que mandou, todo mundo já parou Se segura a minha gente, deixa os pulos e mãos passar Hoje a gente chama, vou levantar a coelha Não posso ficar parado, se não me enrola comigo Hoje a gente chama, vou levantar a coelha Não posso ficar parado, se não me enrola comigo E bola vai, bola me enrola assim Gente, toda a família também pode enrolar O que mandou, todo mundo já parou Se segura a minha gente, deixa os pulos e mãos passar